Lúcio Santos, a paixão de Minas É aí galera, essa música é a minha autoria É pros apaixonados Alguém me empresta o telefone aí, por favor Quero ligar pra ela, falar pra ela onde eu estou Estou aqui no apartamento, tô te esperando, você não chegou Vem correndo, vem depressa, tô te esperando aqui no elevador Vem correndo, vem depressa, quero os seus abraços, sentir o seu calor Dizem que o homem não chora, é a pura mentira de quem falou É a pura verdade, uma cara metade pra quem chorou Saudade bateu no peito, subiu pra cabeça, desmoronou Vem correndo, vem depressa, quero os seus carinhos, sentir o seu amor Vem correndo, vem depressa, quero os seus abraços, sentir o seu calor Eu gostaria de chamar, com muita honra, Netinho Brito Netinho Brito Alguém me empresta o telefone aí, por favor Quero ligar pra ela, falar pra ela onde eu estou Estou aqui no apartamento, tô te esperando, você não chegou Vem correndo, vem depressa, tô te esperando aqui no elevador Vem correndo, vem depressa, quero os seus abraços, sentir o seu calor Dizem que o homem não chora, é a pura mentira de quem falou É a pura verdade, a cara metade, pra quem chorou Saudade bateu no peito, subiu pra cabeça e desmoronou Vem correndo, vem depressa, quero os seus carinhos, sentir o seu amor Vem correndo, vem depressa, quero os seus abraços, sentir o seu calor Valeu Netinho Brito, pela sua participação, tamo juntos Obrigado Lúcio, pelo convite, muito mais sucesso pra você Obrigado Lúcio, pelo convite, muito mais sucesso pra você Obrigado Lúcio, pelo convite, muito mais sucesso pra você Obrigado Lúcio, pelo convite, muito mais sucesso pra você